Hoje, dia 8 de março, é o Dia Internacional das Mulheres. Talvez seja essa a causa de uma promoção inusitada em Sobral. Todos os postos de gasolina amanheceram majorados. Esse posto cobrava R$ 6,99. Hoje, R$ 7,19 e R$ 9,00. R$ 7,20. Isso é uma vagabundagem da Língua Ná. Mas não é só esse posto aqui do Junco. Nós já passamos por nove postos de gasolina. O que aconteceu? O último reajuste da Petrobras aconteceu, foi aplicado no dia 11 de janeiro. Há quase dois meses. Não foi um fator do aumento. Terá sido a guerra? Não. Por causa da guerra. Para evitar que as consequências da guerra venham a alterar o nosso poder de compra. O presidente Bolsonaro disse ontem que vai estudar, que está estudando o congelamento dos preços dos combustíveis. Então, isso aqui é um reajuste preventivo. A Petrobras não aumentou, mas isso aqui está colocando um aumento preventivo. Antes de congelar, se vai congelar, se congele alto. É essa a mentalidade dos empresários. É essa a contribuição dele para a economia popular. Todos estão com esse reajuste. Todos estão com esse preço. 7,19. Na minha opinião, isso se chama cartel. E na sua? Tchau, tchau. Obrigado.